Música 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 A CIDADE NOVA . . . Sretno a viva! Só um ganho, um ganho, um ganho. A um ganho, um ganho, um ganho, um ganho. Uurizajmosi domani, um ganho, né. E le, vare example sačino da progetamo drogi, É o que está lá, a duxinha foi, provoçamos o lado e o lado. 3, 3, 7, 5, 7, 6, e 8. Ako é dobrão, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo. Rinovao, 3, 3, 7, 5, 7, 6, 8. Já vamo tido Godazzi. e aí só para ver que o outro o outro 37 37 68 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 24 21 24 25 25 25 Obrigado. 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 Vocês lhe envolvали? A CIDADE NO BRASIL 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 70 e 70. Obrigado. Obrigado para vocês. Mais um bom pra vocês. Um abraço para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Amém. 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 Deve ver a sua ilídeo É o que você quer que você Triste a faca truque Conçou-me da sua provada Cheve-me da sua provada Comprado vai revo da Prav-me da sua provada Conçou-me da sua provada Cheve-me da sua provada Comprado vai revo da Prav-me da sua provada Especial Conçou-me da sua provada Cheve-me da sua provada Estorado vai revo da Prav-me da sua provada Conçou-me da sua provada Cheve-me da sua provada Conçou-me da sua provada Prav-me da sua provada Cheve-me 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 da sua provada E eu vou te dar um abraço. Amém. 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 O que é isso? O que é que é isso? Vamos lá! É uma linda carta! Bravo! Mais um rei! Estar em um dia O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL